Estamos aqui em Brasília, esperando o voo para Salvador, saímos cedo do Rio, já fizemos aqui um lanchinho, pôr uma tapioca, e agora é só esperar a hora para a gente ir para Salvador, que amanhã a gente vai pra Itatinho. É, estamos aí mantendo a dieta, como vocês já escutaram, um pouco congestionado, mas nada que impeça a diversão garantida, que é escalar nos melhores picos do Brasil. Eu já tinha conhecido Itatinho em 2012 e tinha ficado muito impressionada. E queria com certeza ir com o Mateu lá antes da gente se mudar para a Europa. Itatinho é com certeza um dos lugares mais impressionantes que eu já fui, e ainda tem muito potencial para abrir vias tanto esportivas quanto de vias longas. O cenário é muito bonito, com vários morros, e cada um tem um estilo diferente de escalada, o que traz muita variedade para o local. Nós escalamos mais no Enxadão e no setor sul do Morro da Toca, que os dois têm vias com bastante reglete vertical, levemente legativo, que são bem interessantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri O que falta em Tatim é escalador, porque rocha tem sobra. Então fica a recomendação de Tatim pra quem quiser escalar num lugar diferente, com vias incríveis e um visual mais incrível ainda. Tchau.